O Bararáá Marcos Ochoa jogou pra fora É tiro de meta tá acabando Tamo finalizando gente Encerrando Agora nos acréscimos O Willian Arão vai cobrar o tiro de meta Grande Willian Arão Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Olha o Marcos Ochoa bateu mal Chiquinho Suáge Pedrão da cara do Jim Simons Vamos lá Esse é Marcos Ochoa Epa O Deu que? Deu pênalti Em cima do Zanetti Do Zanetti O Cucon reclama Ele deu pênalti Para Vinet Pênalti a favor do Chelsea Para Vinet Vamos Vinet O árbitro marcou Penalidade máxima Pênalti a favor do Chelsea O Buffon O Buffon tá no gol O Zanetti botou Tocou com o braço O árbitro marca pênalti O Javier Zanetti botou o braço na bola O Javier Zanetti botou a penalidade máxima Marcos Ochoa vai fazer a cobrança Jean-Louis de Buffon Que fez uma defesa importante É... O Cléo Cobrou o pênalti no domingo passado E o Jean-Louis de Buffon defendeu O Marcos Ochoa vai ter uma... O Marcos Ochoa tem um desafio Porque o Jean-Louis de Buffon é um grande goleiro Ele tá fazendo uma excelente temporada E o Marcos Ochoa vai ter que ser muito esperto Porque o Jean-Louis de Buffon é um muito bom goleiro E um excelente defensor de penalidades, hein? Vamos ver o que vai acontecer Marcos Ochoa vai para a cobrança Sai! Pra treme! Vire! 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 Que libertou a pressão do cara Que o Juiz marcou agora, hein? Deverteu bateu na trave e voltou no cara Votou nela Boca do Wolverhampton O Marcos Ochoa acerta a trave O Marcos Ochoa acerta a trave O Marcos Ochoa tirou tanto do goleiro Do Jean-Louis de Buffon Bateu na trave A trave salva O Wolverhampton O Chelsea teve a grande chance O Marcos do Show desperdiçou a penalidade Encerra do jogo Wolverhampton 1, Chelsea 0 Agradecendo a vocês Amigos internautas que viram Um show de celebridades de domingo Voltamos por próximo domingo Excelente domingo para todo mundo Felicidades, alegrias Sucesso para o povão E voltamos em breve Muito obrigado Excelente domingo a todos Felicidades, alegrias para o povo brasileiro E até a próxima